Olá, seja muito bem-vindo ao programa Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa da Unimed Teresina sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Toda quarta-feira aqui na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí, você acompanha esse conteúdo que também está disponível no Instagram, arroba Unimed Teresina e no YouTube Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, pode enviar sua pergunta, sugestão e elogios também para o e-mail comunicação sem o cedil e sem o tio, arroba unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. Hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância e sensibilidade. É o Setembro Amarelo, uma campanha dedicada à valorização da vida, à promoção da saúde mental e à prevenção ao suicídio. Vamos explorar as causas, os sinais de alerta e as maneiras de oferecer apoio a quem está passando por momentos difíceis. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Jéssica Pimentel. Doutora Jéssica, bem-vinda à Minha Saúde. Olá, sou muito grata pelo convite e é um prazer estar aqui. Para falar desse tema tão importante, da valorização da vida, prevenção ao suicídio. Então, essa campanha que existe desde 2013, ela tem esse foco muito importante. Então, como disseminar essa mensagem? Essa campanha é muito importante devido a esses casos que ocorrem. Infelizmente, há um número considerável do aumento do suicídio. E é preciso, sim, conversar sobre isso. É preciso passar uma mensagem de que vale a pena viver. Às vezes, a pessoa está com algum problema e não consegue falar sobre isso, acredita que não tem apoio. Exatamente. Essas pessoas, muitas vezes, as pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, Doutora Jéssica, elas não se sentem encorajadas, muitas vezes, a pedir ajuda. E é muito importante pedir ajuda, né? Sim, mas muitas vezes, há já esse pedido de ajuda. No entanto, às vezes, quem ouve esse pedido de ajuda não consegue compreender ou não entende da maneira adequada. Muitas vezes, é tido como, ah, isso daí é uma fase, vai passar. Sim, pode ser até que passe, mas se não passar, então é necessário ouvir, né? E agir com a intervenção para que juntos possam achar a melhor solução para aquilo. Que intervenções são essas? A intervenção é, primeiro, identificar onde é que está aquele problema, né? Muitas vezes, a pessoa está em depressão por conta de alguma coisa. Mas vale ressaltar que não é só a depressão que pode fazer gerar esse gatilho desse pensamento de tirar a própria vida, né? Existem inúmeros fatores, às vezes, traumas, transtornos de estresse pós-traumáticos, não consegue lidar com determinadas situações, medo de julgamento. E é importante lembrar que a pessoa que pensa nisso, pensa em acabar com a dor e aquela angústia que está sentindo. Não é necessariamente sobre tirar a própria vida e sim tirar aquela carga, aquele peso que ela está passando. A família pode ajudar, né? Identificando esse problema e procurando ajuda profissional, muitas vezes, quando não conseguem ali eles, né? Conseguirem resolver aquela situação. Você falou de uma coisa muito importante, que é essa rede de apoio, né? Quem está em volta daquela pessoa que está passando por algum momento de angústia, de dificuldade. De perceber e valorizar aquela queixa e ajudar aquela pessoa. Muitas vezes, a pessoa não tem, como eu dizia, a vontade de pedir ajuda. Mas a família, com esse suporte, pode resgatar. Sim. Então, é muito importante estar atento aos sinais, né? Perceber mudanças específicas de comportamento, frases, que a pessoa muitas vezes coloca ali numa rede social, porque certas mensagens querem dizer alguma coisa, né? E aí pode ter mais alguma coisa para além daquela mensagem que foi publicada, por exemplo. Mas que tipo de comportamento ou de sinais essa pessoa pode dar, que podem ser compreendidos por quem está em volta? A pessoa tende a ficar mais restrita. Há uma mudança de comportamento, tem uma tendência de estar talvez mais nervoso, mais agitado, triste. Lembrando que isso tudo pode vir de forma separada ou via esse misto de sentimentos, de emoções juntas. E aí, nesse momento, é que os profissionais precisam ser acionados. Essa ajuda profissional é muito importante. Sim. No entanto, não precisa necessariamente chegar a este ponto, né? Primeiro, é necessário, de fato, ouvir aquela pessoa para entender um pouquinho o que é que está se passando, fazer perguntas. Lembrando que é importante não fazer perguntas que possam ser desconfortáveis para aquela pessoa. Em que momento os profissionais podem entrar, então, para ajudar essas pessoas? Depois de ouvir essa pessoa, ouvir a queixa, eu falo, ouvir a família, escutar, e eles não conseguirem, talvez, resolver aquilo dali, é importante buscar acompanhamento médico. Um psicólogo, um psiquiatra, às vezes, um médico da família pode ali ter aquela escuta e ver qual é o encaminhamento que é necessário para aquela pessoa. Olá, eu me chamo Brenda Valcácer, sou coordenadora aqui do Pronto Atendimento Infantil Unimed Lhotas. Hoje, eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma solução inovadora, prática e ágil, que é o nosso pronto atendimento digital 24 horas, localizado aqui no Centro Integrado de Saúde Unimed Lhotas. Nossos beneficiários podem vir acompanhados dos seus pais para realizar o atendimento via telemedicina com o médico pediatra. O ideal é que todas as crianças que estejam com sintomas leves podem ser atendidos pelo pronto atendimento digital, além também dos pacientes para consulta de retorno, para mostrar os exames laboratoriais e de imagem. Pronto atendimento digital está disponível 24 horas por dia, e essa solução também está disponível se você quiser utilizar os serviços de casa. Tanto no site da Unimed Terezina, assim como no nosso aplicativo Unimed Terezina. Caso o médico forneça receitas, atestados, o exame, você receberá tudo através do e-mail e SMS. E também poderá realizar todos os exames aqui no nosso Centro Integrado de Saúde. Ao entrar na cabine, o site do pronto atendimento digital já estará aberto. Siga as orientações na tela para preencher os dados solicitados e aguarde o médico acessar a sala digital. Durante a consulta, você poderá esclarecer suas dúvidas e receber orientações médicas personalizadas. Quais são os principais desafios dessas campanhas de valorização como o Setembro Amarelo? Ainda é um tabu falar sobre saúde mental, sobre o suicídio, mas é importante falar sobre isso tanto no Setembro quanto nos outros meses do ano. No entanto, essa campanha é nesse mês específico porque é um mês que a gente fala mais sobre isso, deixando de lado um pouquinho essa questão desse estigma, desse preconceito que se tem. Porque muitas vezes as pessoas associam o problema que alguém tem e essa vontade, esse desejo de acabar com aquele problema como frescura, como falta de Deus, sendo que não é isso. São outras questões envolvendo a questão da saúde mental e é necessário sim a gente falar sobre isso. Existe realmente ainda um tabu muito grande de considerar a pessoa que está pedindo ajuda ou a pessoa que se reconhece frágil e diz assim, olha, eu não tenho condições, eu tenho algum problema. E a própria pessoa também tem esse medo do julgamento, não é, Dudu? Sim. A questão do autoconhecimento é muito importante porque às vezes aquela pessoa não está fazendo associações que possam identificar certos problemas e às vezes quem identifica não é a pessoa, é um amigo, por exemplo, numa conversa e esse amigo pode oferecer uma ajuda, ele pode dizer, você não acha que é necessário conversar com um profissional sobre isso porque isso daí está diferente, não é tão comum, então esse amigo ou um familiar pode estar ajudando também. Quando a pessoa não pede ajuda, quando a pessoa dá esses sinais e a pessoa não quer conversar, não quer se abrir, mostrar para algum familiar ou algum amigo que tem essa dor, é possível perceber de alguma outra forma? Sim. Observando o comportamento daquela pessoa e mudanças que podem acontecer. A gente tem muita desinformação, né? E a gente tem muito acesso hoje às redes sociais, a gente tem muito acesso a estímulos, a informações e aí estão também muitas fake news, muitas notícias que podem gerar algum tipo de gatilho para essas pessoas. Então, como evitar tudo isso? É muito importante, né? Fazer uma filtragem dessas informações porque a rede social muitas vezes está ali mascarada, né? Nem tudo é perfeito, nem tudo é daquela forma. E tem muitas fake news, né? Sendo geradas pelo sistema das redes sociais, pelas pessoas. Então é necessário, de fato, filtrar essas informações e não estar absorvendo tudo. Doutora Jéssica, em que medida a pandemia da Covid-19 contribuiu para o aumento de casos de depressão ou de ansiedade? Muita mudança aconteceu, né? Com a Covid e as pessoas tiveram que sair dos seus trabalhos, ficar em casa, sair das faculdades. Isso mudou toda a rotina e gerou um pânico nas pessoas. Acredito que muita gente ficou com muito medo. O pânico tomou conta da vida dessas pessoas por não saber sobre vacina, sobre cura, sobre como resolver situações de risco. E aí entram os profissionais justamente nesse momento para ajudar essas pessoas a se recuperarem de tudo que a Covid trouxe. Inclusive, há muitos casos de pessoas que, infelizmente, ainda não voltaram à vida normal, digamos assim, por conta dessa situação da Covid que ninguém esperava que fosse acontecer. A gente já continua a conversa aqui com a doutora Jéssica. Eu quero dar um recadinho para você. Empreendedor, seu colaborador também é um cliente que merece atenção especial. E durante o mês de setembro, a Unimed Teresina tem um presente para o seu time. É o plano empresarial com direito a programas de cuidados preventivos, benefícios estendidos para dependentes, estrutura completa com a clínica de atenção personalizada, o centro integrado de saúde e um hospital de alta complexidade. Tudo isso a partir de R$ 164,69 por mês, somente no mês do cliente. Aumente a satisfação da sua equipe, valorizando quem faz o seu negócio acontecer. Ficou interessado? Então entre em contato com um dos consultores através do número 2107-8000. E aproveite. Unimed Teresina cuidando de quem faz a diferença na sua empresa. A gente vai acompanhar agora as dicas de saúde do nosso programa. Sou Alice Macedo, sou profissional de Educação Física da Unimed Teresina e vim falar hoje sobre esportes inclusivos com vocês. O esporte inclusivo são práticas esportivas que pessoas com deficiência, seja ela intelectual, sensorial, física ou mental, possam praticar as mesmas modalidades que pessoas sem deficiência. Hoje a gente tem como importância da questão da atividade física, da prática esportiva, a melhora da qualidade de vida, a melhora do condicionamento cardiorrespiratório, a melhora do controle do estresse. A gente tem a questão da socialização, pois a maioria dos esportes praticados com pessoas com deficiência são esportes coletivos. A gente tem tênis de mesa, natação, grima com cadeira de rodas, temos paracanolagem, sendo bem forte, principalmente aqui em Teresina, a questão do tênis de mesa. Como exemplo, a gente tem as paraolimpíadas, que é um exemplo de práticas esportivas de pessoas com deficiência. E temos a Corrida Unimed Teresina, que também é acolhedora nesse sentido, nessas questões dessas práticas inclusivas. Temos o Movimento Mude um Hábito, que incentiva também as práticas esportivas e a mudança de hábitos saudáveis. Você, cliente Unimed Teresina, também é convidado a participar do Movimento Mude um Hábito, que incentiva as práticas de atividade física e mudança de hábitos. Venha participar! Doutora Jéssica, que canais as pessoas podem ter acesso para ajudar em algum momento de angústia, uma pessoa que queira conversar com essa pessoa, que queira ouvir, que se coloque à disposição para ajudar as pessoas. Em todo o Brasil, nós temos o Centro de Valorização da Vida. É possível ter acesso de forma presencial, pode ter acesso pela internet, consultando o site do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. CVV.org.br e também pelo telefone 188. Esse atendimento, ele é gratuito e ele acontece 24 horas por dia. Em qualquer dia da semana, vai ter alguém lá 24 horas para poder atender. Se a pessoa ligar, vai ter alguém para conversar com ela. Doutora, como as novas tecnologias da telemedicina, os aplicativos de saúde mental podem contribuir para melhorar o acesso ao apoio psicológico e a valorização da vida? Então, com o aumento da tecnologia, a gente tem aí uma rede de apoio, que é o acesso às consultas de telemedicina. As pessoas podem consultar o psiquiatra ou o psicólogo em momentos que elas estejam em casa ou no trabalho. Isso facilita muito, porque a pessoa já sabe ali, aquela hora, não vai ter provavelmente um imprevisto e pode procurar o melhor ambiente para poder conversar com aquele profissional. Queria agradecer a sua participação no Minha Saúde de hoje. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada para você que acompanhou o nosso episódio do Minha Saúde aqui no canal Unimed Teresina. Aqui tem muito conteúdo para você curtir, compartilhar com quem quer, com quem precisa. Então, dá uma passeada aqui no YouTube da Unimed Teresina, que você vai encontrar muito assunto interessante com os médicos credenciados e os profissionais de saúde da Unimed Teresina. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau. 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 Tchau.